E aí Hey guys supergamminar em mais um vídeo aqui e no vídeo de hoje tô gravando um vídeo rapidão para dar um aviso para vocês, espera ele tá escuro no meu quarto, eu tenho que fechar as portas Minhas pais estão aqui embaixo conversando com um cara, então tá de boa Então galera, é o seguinte É zoeira, meus pais eles foram Aqui embaixo, zoeira cara, eles estão aqui conversando mesmo Então, e aí então galera No vídeo de hoje a gente veio conversar porque é caso de um pequeno problema Vocês viram um vídeo que saíram aí de nova série, eu escrevi até errado de tão nervoso que eu tava naquela hora por causa do vídeo Aí, quando eu postei eu fui ver o meu vídeo E vocês já sabem né Quando você vai ver o vídeo Ó, aqui é meu vídeo Que eu tava vendo aqui, muito legalzinho o meu Ó galera, se você não é inscrito aqui ó Eita Então galera Se você não é inscrito aqui ó Se inscreva aí no canal, certo? Subscreva, é um botãozinho simples, certo? Deixa o like Então galera Você vai entrar no meu vídeo aqui Pum Não sai Ou você clica next video que é o próximo vídeo Ou back que é pra voltar Então aí eu clico next video Pra poder ir pro próximo que é o meu anterior O meu último E aí não vai E me desculpem mesmo cara, mas não dá pra gravar Tem que pagar pra jogo, pra gravar isso aí Mas vai sair Minecraft hoje Hoje é sexta-feira Vai sair Minecraft Vai sair mais um jogo aí Que é o Car Simulator, certo? E essa série vai bombar hoje hein Porque hoje eu vou gravar mesmo Então bora aí Porque Seguinte Eu tenho um amigo Meu Deus Eu tenho um amigo Que Me entrou muito alta Tipo ela tá mais baixinha Depois ela aumenta né Deixa eu abrir Então galera Então eu vou gravar Mas eu Quando eu conseguir o microfone Eu vou conseguir gravar tudo pra vocês Tudo Eu acho que eu vou deixar o jogo mudo Mas Pra você ver melhor Mas Não tem problema Eu preciso de um microfone Isso que eu preciso Quando eu conseguir o microfone Eu falo pra vocês, certo? Mas por enquanto eu não consigo o microfone Então galera Eu vou arranjar o microfone aqui na esquina da manhã Eu tenho que arranjar um dia né E aí assim né Então galera Falou Tchau Até o próximo vídeo de games Que vai sair hoje Falou Tchau 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 Tchau